Como cuidar da região da área dos olhos gastando pouco? Não precisa de muita coisa, gente. Depois dos 40, o que é preciso mesmo é cuidar dessa área. Não tem muito dinheiro, não tem problema. Você pode pegar o nível da latinha, ou um Bepantol, ou um Hipoglose Amêndoa, um creme que seja bem grosso, bem denso. Você vai pegar uma pontinha desse creme, vai colocar aqui na sua mão, e vai colocar duas gotinhas de óleo de rosa mosqueta. Tenho esse outro aqui. Você vai colocar duas gotinhas, vai misturar essa, vai fazer uma misturinha aqui, e vai besuntar aqui, vai ficar parecendo um travesseirinho, e vai dormir. Isso aqui antes de dormir. No outro dia você vai ter um olhar hidratado, revitalizado. Usa todos os dias. Fica a dica pra vocês.